Chorei Você vem me buscar, só mando torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de Iberê é igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Não nasce pra ser segredo de ninguém